Ó, várias palavras da língua portuguesa. Vem cá, Allen. Vamos aproveitar que a gente tá aqui, ó, no Museu da Língua Portuguesa. Tá vendo? Um monte de... ó, forró. Tive uma ideia. Vamos brincar de qual é a música? Bora, bora. Aí você escolhe, escolhe a palavra. Eu sou expert. E lembra de uma música que existe com essa palavra, tipo... Batucá. Batucá, é batucá. Batucá, é batucá, é batucá. Para, Allen. Tem que existir. Vai, escolhe outra aí, ó. Birimbau, é fácil. Ô, birimbau, pedaço de ar, pedaço de ar, pedaço de ar. Vamos colocar vaso no meu birimbau. Vamos lá, cachimbo, cachimbo. O cachimbo, eu usei o cachimbo. Ai, Allen. Esse é o clássico do samba. Menina, clássico do seu sonho, cantado. Menino, para. Chega, não dá pra brincar com Allen, não. Porque tudo ele inventa, tudo ele muda. Faz da cabeça dele, entendeu? Então vamos chamar o que tem no rock dessa semana? Porque você não tá aprendendo, não sabendo nada, então. Não tem de nada, de música, gente. No programa de hoje, você confere a segunda parte da conversa imperdível que eu tive com a cantora Baby do Brasil. Menino do Rio. O programa Que História É Essa? A Pochá entra na sua sexta temporada assim, ó, cheinho de novidades. No quadro Rectech, Américo Fazio mostra como a inteligência artificial já é bastante portátil, com muitas ferramentas disponíveis diretamente do seu bolso. E aí, tá massa o programa, hein? Tá massa o programa. Agora vamos fazer o seguinte. Vale a pena. Isso existe, tá, gente? O programa é real. Fanfic é só Allen mesmo que cria da cabeça dele. Não sei o que estão achando, porque agora eu vou fazer o desafio pra você. Ah, pode mandar. Manda, manda. Um tanga, vai. Tanga. Eu fui de tanga. Eu não, 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 não. Vai, eu não e outra. Muamba. Muamba. Muamba é aquilo que eu adoro fazer. Eu adoro comprar muamba. Você não, Guilherme. Então, quieta com essa nisso. Muamba é aquilo que eu faço quando eu viajo. Eu trago. Vamos ver o que é que tu tá lá, não. Eu já falei, né? Vou comprar o meu programa, né? A gente espera vocês. Vou comprar a minha muamba. Ai, gente, agora eu vou comprar. Fieramos olharmos em Taca Retina. A cajuína cristalina em Teresina. Existirmos. Aqui será que se destina? Pois quando tu me deste a roda... Amém.